Joginho Um Gol quadrado Que faz as minas levam sal po 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 Então faz um Gol bolinha Um Gol quadrado Que faz as minas levam sal po 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 A nova e a minha escura, só porque eu tenho lá Me verá que ela é fofa, que eu ando de verá Quando ela entrar na garagem ela vai ver Um gol bolinha, um gol quadrado O que faz as mina levantar o popo alto? Então faz um gol bolinha, um gol quadrado O que faz as mina levantar o popo alto? Um gol bolinha, um gol quadrado O que faz a filha levantar o popopuá Um gol bolinha, um gol quadrado O que faz a filha levantar o popopuá Tchau Tchau